Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Como é que vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2150 de hoje Segunda-feira 10 de dezembro de 2012 Vamos às manchetes Piso de trabalhadores no Rio Terá reajuste de 8,5% No caderno ataque Tiago Camilo, fatora mais um milhão de reais Você vai saber a respeito Na página 10 do dia Do maior casamento gay no Rio de Janeiro Estas outras notícias Ah, antes Na sessão dia D Novo caderno de cultura Você vai saber a respeito Do novo suplemento do jornal O dia Estas outras notícias de capa de o dia Você vai saber Junto com algumas notícias Do site Ocultico E com a piadinha do dia Hoje tem seu Coringa Da promoção bandeira Do teatro fluminense Do seu jornal o dia Ok? O Jornal André Amorim Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Olha isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Sabendo e ajudar Um sujeito Queria namorar Filho de judeu E fui pedir ao pai dela Quando o velho disse Hum Acho que não vai dar certo Judeus tem uma visão diferente da vida Vou lhe dar uma maçã E amanhã conversamos No dia seguinte O que fez com a maçã? Fiquei com fome e comi Está vendo? Um judeu tiraria a casca A colocaria para secar E faria um chá Diviria a maçã Para os membros da família E depois pegaria os caroços Vendaria alguns E plantaria outros Pois assim teria lucros E frutos dentro de um tempo Bom Vou lhe dar outra chance Leve este pedaço de linguiça E volte amanhã Saí de lá pensando O que poderia fazer com a linguiça Filho O que fez com a linguiça? Montei o cordãozinho E fiz um cadarço Dividi a linguiça em oito partes Para a minha família Fiz uma camisinha com plástico Que protege a linguiça Transei com sua filha E aqui está o leis Para o senhor fazer um caputino As notícias por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais grande do dia Piso de trabalhadores no Rio Ter reajuste de 8,5% Proposta acompanha Correção salário mínima em 2013 Domésticas vão receber pelo menos R$ 791 E porteios R$ 879 Sindicatos pedem 20% Detalhes na página 20 do seu jornal Na página 7 Na sessão Rio de Janeiro Universitária de 29 anos É morta Na frente da filha Na zona norte Na página 9 Na sessão Rio de Janeiro Alemão ganha o reforço De policiais de 20 UPPs Para conter a violência Na página 3 Ainda na sessão Rio de Janeiro Rio para a funk Atrai multidão E comanda o domingo na Lapa Na página 22 Chávez anuncia a volta do câncer E indica sucessor Na página 10 No seu jornal Dia O maior casamento gay O Tribunal de Justiça do Rio Vê o palco de um show cidadania Ao promover a união civil De 92 casais homossexuais Como Karina Santos e Marcela Ferreira É o maior evento do gênero do Brasil Alguns tem planos de adoção Na sessão de AD Novo caderno de cultura Suplemento de O Dia Ganha desde 6 páginas A cor salmão E estreia com reportagem Inspirada no sucesso do filme Os Penetras No caderno Ataque Bernardo confirma a volta ao Vasco Detais na página 4 Do caderno Ainda no caderno Ataque Na página 6 Tiago Camilo Fatura mais 1 milhão de reais Piloto ganha bolada pela segunda vez Mas Cacabueno Leva o quinto título de Stock Car E agora As notícias do site O Fuxico Mel C diz que Spice Girls estão unidas Mas descarta o retorno O grupo insiste Que a amizade é maior Hoje do que no passado Mel C insiste Que as companhias de banda Mel B Victoria Beckham Gary Heller E Emma Button Estão mais unidas do que nunca Graças ao fato De terem ficado mais relaxada Após experimentar a maternidade Recentemente O grupo se reuniu Para uma performance Doante a Semana de Enferramento Dos Jogos Olímpicos de Londres E a aparição Soou como uma Esperança de retorno Para os fãs da banda Somos mais amigas Agora do que nunca Crescemos Nos tornamos mães E relaxamos Somos gratas Umas às outras Se não fosse o trabalho Que fizemos juntas Não estaríamos onde estamos agora Declarou Mel C para a revista OK A cantora de 38 anos Admitiu que todas as responsáveis Pelo hit Wannabe Estão tendo um ótimo ano Graças a performance Nos Jogos Olímpicos No entanto Amanhã não está certa De que o grupo Voltasse a apresentar novamente Quando perguntada Se sente falta As companheiras Respondeu Sim E este ano Está sendo ótimo Para nós Devido a nossa apresentação Sem mão de encerramento Sentíamos falta Dos velhos tempos Acredito que todos Estejam felizes Com a direção Que nossas carreiras tomou Mas não sei Se voltaremos A cantar juntas Mariana Weikert Vai ao samba Do Salgueiro A Viviane Araújo Rainha da Bateria Também participou Do ensaio O clima de carnaval Já toma conta Do Rio de Janeiro E na quadra Do Salgueiro Na zona norte do Rio A presença de uma lua No meio Do público Longe dos Camarões Chamou a atenção Na noite deste sábado Era a bela Modelo Mariana Weikert Com um grupo de amigos A lua se esbaldou Sambou Brincou E posou para fotos Como passistas Da agremiação A frente da bateria Foi Osa Comandada por Mestre Marcão Viviane Araújo Brilhou mais uma vez De short jeans E blusinha vermelha Jessica Simpson Não vai ao aniversário Sobrinho Para não ver o pai A cantora evita ver Joe Simpson Desde os boatos De que teria traído A mãe com outro homem Segundo a revista E o S Weekly Jessica Simpson Não foi a festa De aniversário Sobrinho Brunt Filho da irmã Ashley Simpson Com Pete Wentz Para evitar encontrar Seu pai E empresário Joe Simpson Uma fonte Confirmou a publicação De que a cantora Realmente não perdoou O pai Por ter traído a mãe Supostamente com outro homem Jessica definitivamente Não é mais A garota do papai Diz a revista Afirmando que a estrela Evitou o quarto aniversário De Bronx Para não estar com Joe Mas posteriormente A cantora explicou Que não esteve presente Na festa Porque estava em Boston Visitando a família Do noivo Eric Johnson Talita Lip Talita Lip Fala sobre sua carreira Antes de Guerra dos Sexos Atriz afirma Que na profissão Além de talento É preciso ter sorte Apesar de ter se tornado Mais conhecida Como atriz Por conta da Lucilene Personagem que interpreta Em Guerra dos Sexos Talita Lip Já está na TV Desde 1997 Na época Atuou em um episódio De Você Decide Ao lado de Cato Siocler Luciana Vendramini Depois de outras Pequenas participações Acabou largando A interpretação E conseguiu um emprego Mais buocrático Como assistente de produção Mas mesmo tendo Uma boa perspectiva De carreira na área Talita não estava feliz Eu precisei de uma catarse Para descobrir Que prefiro ser instável Financeiramente Do que isso Financeiramente A sucumbir à pressão E ter um trabalho Que não seja Minha paixão Recorda Quando decidiu Voltar a atuar Surgiu a oportunidade De se inscrever Para o Big Brother Brasil Foi acreditando Que com a visibilidade Que eu teria Que é quase Protagonista De novela das oito Conseguiria atrair público Para o teatro Explica Talita juntou o dinheiro Que conseguiu Com ensaios fotográficos Para sair em turnê Ao lado de William Vita Com a peça Amor na fotografia O espetáculo Não tinha patrocínio E ela muitas vezes Pagava para trabalhar Tudo pelo prazer De estar com o pé Na estrada E atuando Foi através de um convite Da produtora de elenco Frida Richter Que Talita voltou A ter vendo o papel De Marcinha Em Caminho das Índias Eu fui para ficar Quinze dias Mas a personagem Foi ganhando o corpo E acabei ficando Por quatro meses Conta Para ela Foi com esse papel Que conseguiu Ganhar credibilidade Como atriz E as oportunidades Começaram a surgir O primeiro personagem fixo Em uma novela Veio agora Com o remake De Guerra dos Sexos Talita havia Participado na seleção E recebeu o resultado Diretamente de Jorge Fernando Durante uma apresentação Do espetáculo teatral Salve Jorge Protagonizado por ele O diretor A novela A ver Talita na plateia Anunciou que ela Tinha conseguido o papel Era uma comédia E eu passei o resto Da peça chorando Diz Sem esconder a alegria De interpretar a Lucilene Mas o trabalho Ruiva Ruiva e de franjinha Mas como soube que faria a novela Estava com o cabelo preto E precisou clarear Para suavizar sua imagem Para Talita Difícil mesmo Foi aprender a ser delicada Fã de malhação pesada A atriz fez aulas de balé E pilares para conseguir Se movimentar de forma mais suave Perdeu o apelido de Fiona Em referência Ao longa De animação Shrek Dado por sua mãe A atriz Veterana Nadia Lip Eu sou mais agitada Prefiro fazer bicicleta Puxar ferro Mas foi bom Acho que fiquei mais calma Diz Satisfeita com o momento atual Talita prefere não planejar o futuro Principalmente porque sabe Que é até uma carreira ingrata Não depende só de talento Ou de bagagem Tem de ter sorte Tem de ter a cara Que o autor criou Que o diretor quis Explica Mas apesar das dificuldades Talita garante Que não vai largar a profissão Ser ator no Brasil É a arte de persistir E resistir Pode ser teatro De rua Teatro independente Qualquer coisa Mas se não estiver Trabalhando com isso Não sou eu Declara A novela Guerra dos Sexos Passa na Globo De segunda a sábado Às 7h25 da noite Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim A Mourinho Júnior Revela que já fez fichir Na parede da casa De Nicolas Cage O aprisionador Deu uma entrevista Para o programa De Fernando Yang E contou o caso A Mourinho Júnior Participou do programa Confissões Apocalipse Do canal Pago GNT E fez uma revelação A Fernando Yang Ele estava gravando Seu programa Em Beverly Hills Tentou entrevistar Nicolas Cage Nicolas Cage Na casa dele Mas não teve sucesso Só que a Mourinho Estava com muita vontade De ir ao banheiro E não aguentou Fez xixi no muro Da casa do doutor americano Eu estava com uma vontade Mortal de fazer xixi E não dava mais tempo De nada Desci e fiz xixi Na parede da casa Do Nicolas Cage E vi um segurança Que queria me prender E aí até explicar Que eu era Televisão do Brasil Inventei um problema renal Tive de inventar um problema E não fui preso Ele também falou Sobre seus prazeres Loucuras Entrevistas Que já fez Deus e inimigos O jornalista E aprisionador Também comentou Que seu programa Cria um ambiente perfeito Para os entrevistados Contar em alguns vídeos Eu acho que o programa Ficou com essa marca Registrada das pessoas Se abrirem bastante Porque elas encontram Um clima favorável Dentro do programa Para poder se abrir Ou escolher um programa Para fazer revelações A Marina Lima Por exemplo Admitiu o serviço sexual Pela primeira vez No meu programa E nem fui eu Quem perguntou Lembrou Enquanto aconteceu A entrevista A Mourinho Estava bebendo uísque E quando Fernanda Questiona se ele Não passou do ponto Ele conta que só grava Quando a pessoa É importante para o programa E a bebida Até ajuda A conversa a fluir Às vezes é até melhor Porque as pessoas Funcionam melhor Lubrificadas Falando Do que em condição Antílica zero Eu gravo sempre E às vezes Eu também Estou no segundo uísque Aí fica ótima a entrevista Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2150 De hoje Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Fui O Jornal André Mourinho Legenda por Sônia Ruberti